Concentração de novo do Wellington Paulista. Vai pra cobrança. Wellington Paulista, Sarrafioni pegou! Sarrafioni pegou a cobrança de pênalti do Wellington Paulista! Tem pesaça. Cara, uma das grandes defesas de pênaltis que eu vi ultimamente. Ele vai no limite, a bola passa dele e ele pega. Eu vou te falar, você narrou mais um momento histórico. Então, deixa eu só ver se ele não adiantou, senão vai ser expulso também. Não! Nada! Olha, ficou com os dois pés em cima da...